Música Queridos amigos e irmãos, João é o evangelista abismado na contemplação do amor de um Deus que não hesitou em enviar ao mundo o seu filho, o seu único filho, para apresentar aos homens uma proposta de felicidade plena, de vida definitiva. E Jesus, o filho, cumprindo o mandato do pai, fez da sua vida um dom até a morte na cruz para mostrar aos homens o caminho da vida eterna. O evangelho deste quarto domingo da quaresma convida-nos a contemplar com João esta incrível história de amor e a espantar-nos com o peso que nós, seres limitados e finitos, pequenos grãos de pó na imensidão das galáxias, adquirimos nos esquemas, nos projetos e no coração de Deus. A passagem do evangelho de João, capítulo 3, versículo de 14 a 21, faz parte da conversa entre Jesus e um chefe dos judeus chamado Nicodemus. Nicodemus foi visitar Jesus de noite, o que parece indicar que não se queria comprometer e arriscar a posição destacada de que gozava na estrutura religiosa judaica. Membro do sinédrio, Nicodemus aparecerá mais tarde a defender Jesus perante os chefes dos fariseus. Também estará presente na altura em que Jesus foi descido da cruz e colocado no túmulo. A conversa entre Jesus e Nicodemus apresenta três etapas ou três fases. Na primeira, Nicodemus reconhece a autoridade de Jesus graças às suas obras, mas Jesus acrescenta que isso não é suficiente. O essencial é reconhecer Jesus como o enviado do Pai. Na segunda etapa, Jesus anuncia a Nicodemus que para entender a sua proposta é preciso nascer de Deus e explica-lhe que esse novo nascimento é o nascimento da água e do Espírito. Na terceira, Jesus descreve a Nicodemus o projeto de salvação de Deus. Jesus é uma iniciativa do Pai, tornada presente no mundo e na vida dos homens através do Filho e que se concretizará pela cruz, pela exaltação de Jesus. Jesus explica a Nicodemus que o Messias tem de ser levantado ao alto, como Moisés levantou a serpente no deserto, referindo-se naturalmente à cruz, aquele passo necessário para chegar à exaltação, à vida definitiva. É aí que Jesus manifesta o seu amor e que indica aos homens o caminho que eles devem percorrer para alcançar a salvação, a vida plena. Aos homens é sugerido que acreditem no Filho do Homem levantado na cruz para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Acreditar no Filho do Homem significa aderir a Ele e a sua proposta de vida. Significa aprender a lição do amor e fazer, como Jesus, dom total da própria vida a Deus e aos irmãos. É dessa forma que se chega à vida eterna. E o que é que significa exatamente a cruz de Jesus? Como é que a cruz gera a vida definitiva para o homem? Jesus, o Filho único, enviado pelo Pai ao encontro dos homens para lhes trazer a vida definitiva, é o grande dom do amor de Deus à humanidade. Jesus, o Filho único de Deus, veio ao mundo para cumprir os planos do Pai em favor dos homens. Para isso, encarnou na nossa história humana, correu o risco de assumir a nossa fragilidade, partilhou a nossa humanidade e, como consequência de uma vida gasta, lutando contra as forças das trevas e da morte que escravizam os homens, Ele foi preso, torturado e morto na cruz. A cruz é o último ato de uma vida vivida no amor, na doação, na entrega. A cruz é, portanto, a expressão suprema do amor de Deus pelos homens. Ela dá-nos a dimensão do incomensurável amor de Deus por essa humanidade a quem Ele quer oferecer a salvação. Deus envia o Seu Filho único ao encontro dos homens para libertá-los do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte e dar-lhes a vida eterna. Com Jesus, o Filho único que morreu na cruz, os homens aprendem que a vida definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida aos irmãos por amor. O Messias não veio com uma missão judicial, nem veio excluir ninguém da salvação. Pelo contrário, Ele veio oferecer aos homens, a todos os homens, a vida definitiva, ensinando-os a amar sem medida e dando-lhes o Espírito que os transforma em homens novos. Reparemos neste fato notável. Deus não enviou o Seu Filho único ao encontro de homens perfeitos e santos, mas enviou o Seu Filho único ao encontro de homens pecadores, egoístas, autossuficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de vida. E foi o amor de Jesus, bem como o Espírito que Jesus deixou, que transformou estes homens egoístas, orgulhosos, autossuficientes, e os inseriu numa dinâmica de vida nova e plena. Diante da oferta de salvação que Deus faz, o homem tem que fazer a sua escolha. Quando o homem aceita a proposta de Jesus e adere a Ele, escolhe a vida definitiva. Mas quando o homem prefere continuar escravo de esquemas de egoísmo e de autossuficiência, rejeita a proposta de Deus e auto-exclui-se da salvação. A salvação ou a condenação não são, nesta perspectiva, um prêmio ou um castigo que Deus dá ao homem pelo seu bom ou mau comportamento, mas só no resultado da escolha livre do homem, face à oferta incondicional da salvação que Deus lhe faz. A responsabilidade pela vida definitiva ou pela morte eterna não recai assim sobre Deus, mas sobre o homem. Desta forma, não existe um julgamento futuro no final dos tempos, porque o juízo realiza-se aqui, agora, e depende da atitude que o homem assume diante da proposta de Jesus. O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre e que não discrimina ninguém. Aos homens dotados de liberdade e de capacidade e de opção, compete decidir se aceitam ou se rejeitam o dom de Deus. Às vezes, os homens acusam Deus pelas guerras, pelas injustiças, pelas arbitrariedades que trazem sofrimento e morte, que pintam as paredes do mundo com a cor do desespero. O nosso texto, o texto do Evangelho deste domingo, contudo, é claro. Deus ama o homem e oferece-lhe a vida. O sofrimento e a morte não vêm de Deus, mas são o resultado das escolhas erradas feitas pelo homem, que se obstina na autossuficiência e que prescinde dos dons de Deus. Neste Evangelho, João define claramente o caminho que todo homem deve seguir para chegar à vida eterna. É preciso acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus é escutar Jesus, acolher a sua mensagem, os seus valores, segui-lo nesse caminho do amor e de entrega ao Pai e aos irmãos. Passa pelo ser capazes de ultrapassar a indiferença, o comodismo, os projetos pessoais e pelo empenho em concretizar no dia a dia da vida os apelos e os desafios de Deus. Passa por despir o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, os preconceitos, para realizar gestos concretos de dom, de entrega, de serviço, que tragam alegria, vida e esperança aos irmãos que caminham ao lado conosco. Neste tempo de caminhada para a Páscoa, somos convidados a converter-nos a Jesus e a percorrer o mesmo caminho de amor total que Ele percorreu. Tenham todos um domingo abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.